E sejam bem-vindos a mais uma leitura comentada de socialismo amargo. E eu passei aqui uma... Passei levemente o dedo, cara. E temos uma coisa muito boa. Socialismo de ressaca, Rússia e Ucrânia, no capítulo 5. Ah, esse livro é maravilhoso. Vamos ver quantas páginas a gente tem aqui pra brincar. Porque eu vou ficar com um soninho... Porque eu tô gravando no mesmo dia, tá? Só mudei de roupa, como podem ver, né? Mas deixa eu fazer aqui uma leve... Tá, o cara tem range aqui. 106, 95, porra, 11 páginas, né? Não dá pra nós matar, né? Vamos tentar não enrolar muito. Capítulo 4. Socialismo falso. China. Por quê? Deve ser por causa dos produtos falsos, o que não é socialismo. Vamos ver agora. China, maio de 2017. O do nosso capítulo anterior aqui, era também maio de 2017. Era próximo, né? Era óbvio que a China não era um país socialista antes mesmo de nosso avião pousar em Pequim. Prédios altos, algum deles arranha-céu, estendiam-se por quilômetros em várias direções e não tinham exterior cinza, uniforme e insosso que tipifica a arquitetura socialista. Nossa, já esculachou. Alturas, formas, materiais e designs, todos derivavam. Todos variavam. Tô chapando aqui. Essas impressões iniciais mantiveram-se enquanto o nosso moderno táxi nos levava para a estrada de 10 pistas lotadas, mas fluindo de forma eficiente em direção ao centro da cidade. Esses edifícios modernos não eram apenas bem conservados e variados, mas também apresentavam sinais reveladores do capitalismo, nome de empresas e logotipos. Já estragou aí a alegria da galera. Poderíamos ter ficado em muitos grandes hotéis cinco estrelas em Pequim, administrados por empresas internacionais. Entretanto, isso seria como ficar no Hotel Nacional em Havana e usar essa experiência para generalizar os outros hotéis. Assim como em Cuba, procuramos hotéis decentes a preços razoáveis. Porém, na China havia uma grande diferença. Nossos hotéis não eram totalmente ruins. O novo hotel Beijing Peace Hotel de 20 andares ostentava 400 quartos e continha um Le Gabernet, um restaurante francês, bem como outro restaurante servindo cozinha internacional. Servindo cozinha, ok. Mista. Cozinha internacional mista. Serve um misto quente. O bar do saguão estava totalmente abastecido e eu poderia perder meu gin tônica aqui, viado. Duplo padrão por cerca de 10 dólares cada. Os quartos de hóspede eram normais, ou seja, agradáveis. Se você tivesse acabado de cair em um deles, sem saber de mais nada, provavelmente diria que está num hotel Mario em Sheraton, nos Estados Unidos. Na verdade, se não fosse pelas bugigangas nas lojas de presente e por todos os chineses andando por aí, nada no hotel indicava que estávamos na China. Ah, até se você colocar o nome na loja que tenha um monte de coisa aleatória, porque isso daí é cara de chinês nos Estados Unidos. Isso não é um acidente. O novo hotel faz parte de um grupo multinacional francês, Accor Hotels. A rede novo hotel possui cerca de 400 hotéis em 60 países. Também é propriedade privada, por isso depende das compras dos clientes para se manter no mercado. Entretanto, não estávamos quebrando a banca para comprar luxo em um país socialista. Nossa reserva custou 106 dólares por noite. Estávamos cerca de 1 quilômetro do centro da cidade. A uma curta distância da cidade proibida e da praça Tiananmen. Bem, pelo menos foi fácil para Bob. Eu estava mancando, porque havia quebrado meu dedão do pé quase bêbado, enquanto usava chinelos Nova I três semanas antes. Por isso usava uma bengala, caralho, os caras são ricão mesmo. Tínhamos algumas horas livres antes de encontrarmos Dean Pen, quem iria nos ajudar a encontrar nosso caminho pela China. Então, decidimos vagar pela vizinhança e tomar uma cerveja. Estávamos cercados, engolfados e provavelmente a melhor palavra no comércio capitalista. Ah tá, estávamos cercados no comércio capitalista, engolfados, provavelmente a melhor palavra. Placas estavam por toda parte e eram placas que reconhecíamos. Rolex, Gap, McDonald's e Pizza Hut. Bem na saída da rua principal, Bob e eu caminhávamos e nos esquivávamos através dos beicos estreitos e lotados. É o 25 de março, né? A gente também tem muito japonês, chinês. Onde pequenos negócios familiares vendiam sedas, brinquedos e escorpião frito no palito. Ficamos aliviados ao encontrar um bar com alguns assentos disponíveis. Eles estavam vendendo cerveja Tzintal, grande demais, se chamar de Skol. Grande demais e com devido sobrepreço. Estavam cercados pelo comércio de livre mercado na capital da China comunista, que, por quase 30 anos... Nossa, comércio de livre mercado na capital da China comunista, maravilhoso. Sob o ditador Mao Tse Tung, foram um dos regimes mais repressivos do mundo. Como presidente do Partido Comunista da China, Mao governou a República Popular desde sua fundação. Isso daí tem a ver com uma estratégia do Stalin para mudar o nome dos países socialistas para popular, dos trabalhadores e democrático. Vocês podem ver isso até hoje. Em outubro de 1949 e até sua morte em 1976. Seu governo fora quase absoluto. Os funcionários do partido, que ousaram desafiá-lo, perderam seus empregos ou coisa pior. Esperava-se que os membros do partido e camponeses estudassem seus escritos, incluindo seu pequeno livro vermelho, de filosofia política e econômica. Por mais falso que seja o socialismo do país agora, o Partido Comunista ainda governa a China, e crianças ainda são ensinadas a reverenciar o presidente Mao, quase certamente o maior assassino em massa da história. Frank Ticketer, em seu livro Mao's Great Famine, a grande fome de Mao. Mao, esse livro eu estava para comprar também, vou até anotar aqui, a grande fome de Mao. Mao, essa é a grande fome de Mao, beleza, deixa eu ir para salvar aqui. Mao Great Famine, a grande fome de Mao estima apenas entre 1958 e 1962, pelo menos 45 milhões de mortes desnecessárias na China. A grande fome não ocorreu por causa de uma seca ou desastre natural, mas por causa do plano econômico de Mao para a industrialização. O Stalin tinha algo parecido com os planos de metas de exportação, não só metas de exportação, mas metas de produção em geral. Ele tinha vários planos de metas de produção, que eles não eram batidos, as pessoas guardavam um pouco de comida para não morrer de fome, e aí depois ele começou a confiscar desses kulaks, e confiscando a comida dos kulaks, eles estavam morrendo por inadmissão, estavam com saúde baixa e faltando um monte de nutrientes, e aí o que já havia de rendimentos decrescentes, você forçando cada vez mais horas de trabalho para as pessoas, aumentaram ainda mais quando as pessoas não estavam sequer salubres para trabalhar. Chegaram até a queimar corpos para falsificar a estatística, nossa, foi uma beleza. A inspiração de Mao foi a promessa do novo líder soviético Nikita Khrushchev. Porra, o Nikita, mano, eu estava vendo dele hoje, inclusive, mas caramba, é tão difícil assim pronunciar o nome dele. A União Soviética ultrapassaria a produção econômica dos Estados Unidos dentro de 15 anos. Mao respondeu que a China cresceria ainda mais rapidamente. Seu primeiro objetivo era fazer a China superar a produção econômica da Grã-Bretanha, e o resultado foi seu ambicioso plano, chamado de Grande Salto para a Frente, também estava vendo isso ainda hoje, para o governo comunista industrializar a China. O Grande Salto para a Frente se tornou a Grande Fome Chinesa. Entretanto, como explica a Dicotter, referir-se a essa tragédia como uma mera fome não consegue captar as muitas maneiras através das quais as pessoas morreram sob a coletivização radical. O uso casual do termo fome também dá suporte à visão generalizada de que essas mortes foram consequências não internacionais de programas econômicos incompletos e maus-recustados. Na verdade, coerção, terrores e violência sistemática foram as bases do Grande Salto para a Frente. Para falar em fome, eu também recomendo o livro da Anne Applebaum, uma repórter americana que fez uma extensiva pesquisa na União Soviética. Ela tem um livro sobre os gulags, que ela utiliza documentos e relatos de pessoas que viveram na época. Tem um que chama Stalin, se não me engano também é dela, que fala só com as pessoas depois do regime comunista, lá dentro da Rússia. A Fome Vermelha, que ela fala do Holodomor, que muitos negacionistas do Holodomor usam o livro propagandista Fraud, Feminine, Fascism, porque o pessoal na Ucrânia tinha relatado para os nazistas na época sobre a questão da fome e aí acabaram utilizando isso e falaram Não, isso daí é tudo intriga dos nazistas, dos fascistas. E no A Fome Vermelha ela trata da questão desse livro, ela refuta esse livro. E é um livro muito bom para vocês darem uma olhada. Tem o Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn também, mas o da Anne Applebaum sobre o Holodomor é muito bacana. E ele é um calhamaçozinho, acho que tem umas 400 páginas de conteúdo. Beleza, o grande salto para frente, né? Na verdade, coerção, terror e violência sistemática foram a base do grande salto para frente. O grande salto para frente não poderia ser justificativa nem sob a desculpa socialista usual para quebrar alguns ovos para fazer uma omelete. Na realidade foi um grande salto para trás, matando dezenas de milhões de pessoas e destruindo ao invés de modernizar a economia chinesa. Página 98. O governo já estava apreendendo pequenas propriedades familiares, igual dos kulaks no socialismo, e transferindo os agricultores para as cooperativas governamentais, entre aspas, né? Campos de trabalho forçado. E o Stalin fazia a mesma coisa com os kulaks, basicamente. Cerca de mil trabalhadores cada. E também ele falou que deveriam ter capitalistas sabotando a revolução. E aí eles seguiram a cara do titio Stalin e fizeram a mesma coisa. Em 1958, as cooperativas, cerca de mil trabalhadores cada. Em 1958, Maldro dobrou a aposta, assim como estava fazendo Stalin, e fundiu as cooperativas em gigantescas comunas populares, que podiam incorporar até 20 mil famílias. Os oficiais do partido administravam as comunas, onde quase tudo, terra, ferramentas, gado, era coletivizado. Milhões e milhões de aldeões foram movidos à força para abrir caminho para as represas gigantes e outros projetos. Metas foram definidas e aumentadas para que as comunas exportassem não apenas alimentos, mas também produtos industriais, como o aço. Fornos de quintal logo derreteram potes, panelas, ferramentas, agrícolas e tudo o que estava disponível para cumprir as cotas. Para alimentar as suas cidades e cumprir as promessas de exportação para o exterior, mal continuou a exigir cada vez mais dos fazendeiros, mesmo com os trabalhadores agrícolas aptos sendo desviados para projetos com os quais os planejadores se preocupavam mais, como construir represas. O resultado foi fracasso agrícola, fome e parte dela implementado pelos líderes da comuna para motivar os trabalhadores e produção de aço, sucata derretida em fornos de fundo de quintal economicamente inútil. Aço economicamente inútil. Interessante também que essa parada da fome também tinha uma parada que o Stalin falava que o pessoal da Ucrânia, que era o território que estava mais produtivo na época, por isso que ele chegou e começou a querer forçar a produção lá, eles só iriam comer se eles batessem a meta e aí eles comeriam o excedente, tá ligado? E aí eles não conseguiam bater a meta, obviamente, porque não tinha capital suficiente para produzir maximizando a ponto de atingir as cotas de produção. E aí esse pessoal tomou no cu e ficou passando fome. Enfim, a mesma coisa aqui. O exame de Dicoter dos registros do Partido Comunista Chinês mostra pelo menos 2 milhões e meio de pessoas sumariamente executadas ou torturadas até a morte durante o grande salto para a frente. Cara, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, essa parada de aumentar a jornada de trabalho progressivamente, indefinidamente,